Mais de uma centena de médicos concentraram-se hoje frente ao Ministério da Saúde em protesto e em greve contra a proposta de aumentos salariais apresentada a semana passada aos sindicatos. Os médicos exigem à tutela aumentos que compensam a perda de poder de compra na última década e um horário semanal de 35 horas, entre outras reivindicações. Os médicos em Portugal são dos médicos mais mal pagos na União Europeia. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. A Federação Nacional dos Médicos fez todo o seu trabalho de forma responsável ao longo destes 15 meses, entregando propostas, mas o Serviço Nacional de Saúde neste momento não pode esperar mais. Tendo em conta a proposta absolutamente inaceitável que nos entregaram na última sexta-feira, nós vamos sem dúvida entregar daqui a pouco os princípios para uma contraproposta que sirva aos médicos, mas acima de tudo que sirva os utentes e os doentes do Serviço Nacional de Saúde. Entrega a carta com a contraproposta, os médicos alertaram para o ponto de ruptura a que dizem estar sujeito o Sistema Nacional de Saúde. Falo não só da questão dos salários, mas também do número de horas semanais, da própria carreira que depois está destinada aos médicos internos, que acabam por constituir um terço de todos os médicos no Serviço Nacional de Saúde e preocupa-me o meu futuro e o futuro dos meus colegas. Ou os profissionais de saúde estão motivados, ou nós não conseguimos estancar esta sangria, que é mesmo isto, uma sangria de saída de profissionais de saúde neste momento. Os médicos não estão a querer ficar no SNS e os que cá estão não conseguem aguentar o SNS sozinhos. E portanto, eu diria que é agora ou nunca, e se não conseguirmos estancar esta sangria agora, o SNS está condenado. Segundo a Federação Nacional dos Médicos, a adesão à greve rondou os 95% com blocos operatórios encerrados de norte a sul do país e, em alguns casos, terá chegado aos 100% de adesão, apenas com serviços mínimos a funcionar.